Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E eu só tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir já pra vocês deixarem o like, também se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra não perder nenhum vídeo e receber todas as notificações, porque hoje tem análise e como a análise geralmente costuma ser um pouco maior, eu não gosto de enrolar muito no começo. Então já bora lá pra análise. Bom, já estamos aqui na tela pra justamente começar a análise dessa empresa que foi muito pedida pra mim lá no Instagram. Me pediram aqui nos comentários também, então eu decidi justamente fazer uma análise dela pra vocês. A empresa escolhida pra análise de hoje é a Fleury. E se você tem alguma outra sugestão de análise, outra empresa que você quiser que eu analise e também se você tiver alguma dúvida sobre análise, também pode deixar aqui nos comentários que eu fico muito feliz em responder. Mas bora lá pra tela, vocês já podem ver aqui que eu vou começar a análise pelas informações gerais. A Fleury, ela foi fundada em 1964 e ela abriu o capital em 2009. Isso significa que, apesar da fundação dela já fazer bastante tempo, ela abriu o capital em bolsa mais ou menos recentemente, faz um pouco mais de 10 anos. Não faz tanto tempo assim quanto a WEG, que foi a empresa que eu analisei anteriormente. Ela é categorizada na B3, no setor de... Na verdade, na B3 ela é categorizada num setor que tem um nome gigantesco, que é um monte de coisa diferente. Mas eu resumi a categorização do setor como saúde e medicina diagnóstica. A principal fonte de receita da Fleury vem justamente das 222 unidades de atendimento, que ficam em quatro regiões diferentes. A única região onde não tem Fleury é no norte. No norte não tem nenhum tipo de laboratório da Fleury. Mas no sudeste, no sul, no centro-oeste e no nordeste tem Fleury. Quando eu digo que 84% da receita vem dessas unidades de atendimento, dessas UAS, o resto da receita vem basicamente de prestação de serviço da própria Fleury dentro de hospitais, que não são unidades deles, mas são prestação de serviço dentro de hospitais que eles também fazem. E isso é parte, isso complementa a receita deles. Os tipos de UAS que eles têm são laboratórios de extrema qualidade e são laboratórios de excelência. Eles trabalham com laboratórios de excelência, laboratórios que são muito bem avaliados, com exames de alta complexidade e média complexidade. E como eu escrevi aqui no slide, a Fleury não tem crescimento orgânico, eles têm uma estratégia de comprar novas marcas. Isso porque nesse setor de saúde e medicina diagnóstica, laboratórios, é muito complicado de uma empresa nova, ou uma empresa mesmo que seja consolidada, entrar em alguma região e se situar nessa região. É muito mais fácil, em vez dela crescer organicamente a marca Fleury, é muito mais fácil ela comprar os laboratórios que já são estabelecidos naquela região e aí implementar o funcionamento da Fleury neles, que é o que eles fazem justamente em várias outras regiões. Se eu não me engano, laboratórios Fleury com o nome Fleury, só vai ter em São Paulo e no Distrito Federal. No resto dos lugares onde você tem Fleury, são outros nomes, mas é tudo do grupo Fleury. Aqui no slide eu também coloquei P&D, que é justamente pesquisa e desenvolvimento. Isso porque a Fleury investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Isso para conseguir sair na frente dos concorrentes e muitas vezes apresentar soluções novas que ainda não apareceram no mercado. Inclusive, eles soltaram recentemente um fato relevante, onde eles disseram nesse fato relevante que eles conseguiram desenvolver em tempo recorde um exame novo para o Covid-19. Eles conseguem examinar esse Covid-19 com um preço bem menor do que antes era aplicado para fazer esses testes e eles conseguiram fazer isso em tempo recorde, utilizando uma metodologia diferente, em que eles analisam as proteínas do coronavírus em amostras clínicas do trato respiratório. Além disso, eu também achei interessante colocar aqui no slide justamente essa parte de genômica. Hoje em dia, a genômica representa 1% da receita da Fleury. Eles colocam isso com um certo destaque nos releases de resultado, falando que a intenção deles é aumentar essa receita de genômica da empresa, aumentar de 1% para 5% até 2022, o que é pouco tempo, né? 2022 é daqui a dois anos, então daqui a dois anos o objetivo é que essa receita seja de 5% da empresa, seja só nessa parte de genômica. Além disso, é muito importante falar que eles são extremamente estáveis no seu NPS, que é justamente esse Net Promoter Score. Esse Net Promoter Score nada mais é do que um teste que é feito com as pessoas que consomem a marca, que consomem a empresa, para saber o índice de fidelidade e de satisfação do consumidor, do cliente com a empresa. E eles têm uma média de 75% a 77% no NPS, o que é extremamente bom, é uma excelência muito positiva. Seguindo aqui, continuando as informações gerais, a gente pode observar aqui a parte do crescimento de receita durante os anos de 2010 até o primeiro trimestre de 2020. É possível observar aqui nesse gráfico um CAGR de 13%. CAGR é o Compound Annual Growth Rate. Traduzindo para o português, falando de um jeito mais simples, é basicamente o quanto que a empresa está conseguindo crescer sua receita em média nesses 10 anos. E essa média de crescimento é de 13%, o que é acima da concorrência e muito acima do mercado, o que também é excelente. Seguindo aqui mais um pouco, a gente tem a parte de Market Share da empresa. Observando nesse gráfico, nos dois gráficos, na verdade, vocês podem ver a Fleury, o grupo Fleury, está presente em diversos estados, mas tem muitos outros estados que eles não têm presença ainda. E além disso, na questão de receita, em 2018, porque o mais atualizado que tinha lá no site da Fleury, no site de RI da Fleury, era de 2018. E em 2018, esse Market Share de receita era de 25%. Enquanto nos outros 75%, você tem os outros laboratórios, como Hermes Pardini e vários outros laboratórios aí que são concorrentes do grupo Fleury. Isso significa que eles têm muito espaço para crescer ainda aqui dentro do Brasil. Existe muita possibilidade de crescimento dessa empresa aqui dentro do Brasil. Seguindo mais adiante, para a parte de governança corporativa da empresa, a gente tem como CEO o Carlos Alberto Iwata Marinelli. Ele já é CEO da empresa já há algum tempo, não tem nenhum escândalo de corrupção, jogando o nome dele no Google, não tem nenhum problema envolvendo o nome dele. Na verdade, o único problema que eu encontrei foi não encontrar uma foto com resolução decente, porque essa foi a melhor foto que eu achei do bichinho. Não tem foto boa dele na internet. Mas o segmento de listagem que a Fleury se encontra é o Novo Mercado, que é o segmento de listagem da B3 com maior nível de governança corporativa. O que significa que a empresa quer sempre prezar pela transparência e quer sempre estar com a governança corporativa mais afiada possível. Ainda nessa parte de governança corporativa, tem um fato um pouco interessante, uma coisa bem interessante, que é o sócio majoritário. O sócio majoritário, na verdade, são dois e eles têm praticamente a maior, a mesma quantidade de ações cada um. Um tem 20 pontos alguma coisinha e o outro também tem 20 pontos alguma outra coisinha, que é o Bradsegg e o Bloco Intégritas. Esse Bloco Intégritas, na verdade, são médicos. São vários médicos que são donos da Fleury também. Além disso, tem o Bradsegg, que é justamente a participação do Bradesco dentro da Fleury. Mas eu vou entrar um pouco mais no detalhe disso no próximo slide, que eu coloquei mais uma coisinha lá para explicar melhor para vocês. Outra coisa é que no Glassdoor a nota é 4 de 5. Caso você não conheça o Glassdoor, é basicamente a avaliação dos funcionários, dos médicos, dos administradores, dos contadores, de todo mundo que trabalha dentro do grupo Fleury na própria empresa. Então eles avaliam muito bem a empresa, o que é excelente, porque um funcionário feliz trabalhando dentro de uma empresa, ele acaba produzindo mais e tendo orgulho daquilo que ele está fazendo lá dentro. Além disso, também não tem nenhum tipo de escândalo de corrupção envolvendo todos os outros administradores também. Todo mundo extremamente liso e bem tranquilo. Continuando naquela parte da estrutura societária da empresa, como eu tinha dito para vocês, basicamente você tem 20% do Bradesco Seguros, ou do Bradesseg, 20% desse bloco Intégritas, que é basicamente esses médicos, e os outros acionistas, ou seja, o Free Float, o quanto qualquer outra pessoa pode comprar da empresa, está em 59,5%. Nos 10 membros que fazem parte do conselho de administração da empresa, 4 são nomeados pelos médicos sócios do bloco Intégritas, 3 são nomeados pelo Bradesseg, e os outros 3 são membros independentes. Isso é uma estrutura societária um pouco diferente, porque não necessariamente o pessoal do Bradesseg vai votar igual o pessoal do bloco Intégritas, que são justamente esses médicos sócios da Fleury. Isso pode dar alguns problemas ali na questão de governança, na hora de tomar decisões. Isso é uma coisa a ser considerada e ser olhada mais de perto também. Mas até hoje não deu muito problema, para ser bem sincero, não teve nenhum problema entre os dois grupos, geralmente eles acabam entrando em um meio comum. Seguindo mais adiante, aqui entrando na parte de contabilidade da Fleury, receita líquida é uma linha crescente, constante, linha reta para cima, não tem muito o que analisar, é só olhar para essa curva aqui, que você já vai entender. É basicamente uma receita extremamente estável e crescente, isso nos últimos 10 anos, porque é o tempo que a empresa está aberta em bolsa. A parte ali do EBITDA é uma linha que foi, durante muito tempo, estável, mas reta, em linha reta, sem crescer muito. E a partir de 2015 começou um crescimento bem exponencial. Agora, no primeiro trimestre de 2020, a gente pode observar que teve uma queda justamente por causa do coronavírus, que acabou afetando. Mas ainda falando disso, eu tenho também uma boa notícia que eu vou passar lá no final, que é como eles estão agindo perante essa crise. Lucro líquido, muito parecido com o EBITDA. Só um adendo, na verdade, o EBITDA, caso você não saiba o que é, é basicamente o resultado operacional da empresa. Isso porque o EBITDA ou o LAGIDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, é basicamente o resultado da empresa, das operações da empresa, antes de descontar todas essas coisas. O que é muito importante para saber o quão efetivo está sendo a empresa em transformar a sua receita em lucro. Voltando aqui para a parte do lucro líquido, como eu estava falando, é muito parecido com a curva do EBITDA. Você vê que teve um lucro líquido até 2015, que foi bem de lado, um pouco para baixo, na verdade. E a partir de 2015, engatou e veio numa reta para cima, bem crescente. E a gente teve um probleminha aí de 2019 para 2020, por conta dessa crise. Mas nada que o Grupo Fleury não esteja agindo para conseguir contornar. Ainda aqui na parte de contabilidade da empresa, nos últimos 5 anos houve uma estabilização da margem líquida. Margem líquida, caso você não saiba, é basicamente o quanto da receita líquida se tornou lucro líquido. É o quanto que a empresa conseguiu fazer com que a receita virasse lucro. Geralmente, o que a gente observa aqui na margem líquida, o que a gente espera enxergar, é alguma coisa entre 10% e 15%. E no caso, é o que a Fleury consegue fazer. Nos últimos 5 anos houve essa estabilização na margem líquida, e eles estão conseguindo apresentar entre 10% e 13%, o que é uma margem líquida muito positiva e muito boa. O ROIC, o Retorno sobre o Capital Investido, Return on Invested Capital, que é basicamente o quanto a empresa está conseguindo trazer de retorno com aquele capital que a empresa pega para conseguir investir, ele foi um pouco afetado pela crise, mas vocês podem observar que ele tem um ROIC bem acima de 10%, que também é o que a gente espera enxergar aqui. E a gente enxerga um ROIC de 15% em 2019, agora em 2020 teve um decréscimo de 2,7 pontos percentuais, mas também não é nada que a gente tenha que se preocupar muito. É bem tranquilo esse ROIC aqui também. Ainda na parte de contabilidade da empresa, eu justamente queria falar justamente aqui, nessa parte do CAPEX, que são os gastos com a expansão das atividades da empresa, a expansão da operação da empresa. Inclusive, uma pessoa me perguntou qual era a diferença do OPEX para o CAPEX. O CAPEX é o gasto com, muitas vezes, pode ser com depreciação e amortização também, mas geralmente é com a expansão da operação da empresa. Enquanto o OPEX, geralmente, são gastos com a operação. Enquanto um é com a expansão da operação, o outro é diretamente com as operações. No caso, como vocês podem observar aqui, do primeiro trimestre de 2019 para 2020, teve um decréscimo de quase 50% no gasto com CAPEX, na parte de unidades novas, colocar novas unidades no mercado. E essa redução de CAPEX de quase 50% vem muito da estrutura conservadora da empresa, que viu essa crise chegando e deu uma segurada justamente para não passar perrengue durante a crise. Eles também reduziram em 30% a renovação de equipamentos diagnósticos e manutenção, justamente porque eles não tiveram que expandir, avarar as técnicas, não expandiram novas unidades, e eles também conseguiram dar uma poupada nesse esquisito. Mas, em compensação, justamente por conta da crise, eles expandiram a parte de TI e digital. TI, para você que não sabe, é tecnologia da informação, basicamente a parte informatizada da empresa. Eles expandiram muito essa parte de medicina digital para conseguir dar consultas e fazer exames laboratoriais utilizando a internet também. E tudo isso eles fizeram por conta da crise, o que é excelente, mostra que a empresa não está parada, eles estão agindo e estão conseguindo trazer muitas vezes valor para o acionista. No resultado total do CAPEX, eles acabaram gastando 15% a menos, o que reflete justamente por conta da crise aí e deles quererem segurar um pouco mais para não passar perrengue. Agora, na parte de dívida, que é muito importante de ser analisada em uma empresa, eles são bem tranquilos quanto à dívida. Como vocês podem ver aqui, eles aumentaram em 50% a dívida, a dívida bruta do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, e eles especificam no release de resultado que eles aumentaram por causa de emissão de debêntures, que é justamente, caso você não saiba, na verdade eu não vou explicar aqui não, caso você não saiba, clica aqui em cima, que vocês vão para um vídeo meu explicando o que são as debêntures. Mas, basicamente, esse aumento de dívida bruta veio por conta dessa emissão de debêntures, e quando você retira aí o caixa, os equivalentes de caixa, títulos e valores imobiliários, você chega numa dívida líquida, teve um aumento aí de 67,7%. Mas isso representa, no questão de dívida líquida, sobre EBIT da LTM, LTM, caso você não saiba, é o EBIT da dos últimos 12 meses, a dívida líquida sobre EBIT da basicamente aumentou de 0,7 vezes para 1,1 vezes, até 3 vezes a gente fica completamente tranquilo, passou de 3 vezes a gente começa a se preocupar. Então, na questão de dívida, a empresa é bem controlada e muito tranquila também. Agora, passando aqui para a parte de proventos do acionista, a parte de resultado que vai ser entregue para os sócios da empresa, a Fleury tem um payout bem variável aí, eu coloquei o payout desde 2015 até dos últimos 12 meses, que já considera já o primeiro trimestre de 2020, vocês podem ver aí que o payout da empresa foi de 15%, 168%, 41%, 91%, 98%, 109%. Então, você tem uma certa variação aí, mas dá para perceber que a empresa é sim de dividendos, eles pagam sim dividendos, e eles pagam dividendos muitas vezes muito bons, até mesmo 90% de payout aí. Payout, para você que não sabe, é basicamente o quanto do lucro líquido da empresa vai ser distribuído para o acionista. Quando você tem um payout de 100%, significa que 100% do lucro líquido vai ser distribuído para o acionista. E o dividend yield, que não é uma métrica que eu gosto muito, mas como me pediram no último vídeo de análise da WEG, para eu falar essa métrica nas minhas próximas análises, então eu coloquei aqui também, e o dividend yield atual da empresa está em 3,7%, o que é acima da renda fixa, e é algo que o Décio Bazin aborda no Faça Fortuna com Ações, de você, no caso, ele utiliza 6%, né, se eu não me engano, mas como a gente tem uma Selic em 3%, hoje em dia, 3,7% é muito bom também. Não tem problema nenhum com isso, ele acaba pagando um dividendo bom, então a gente pode ver que a Fleury é uma empresa tanto de crescimento quanto de dividendo, é uma empresa mista entre essas duas coisas aí. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido de bom proveito para vocês. Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui, me dê sugestões aqui nos comentários, eu quero agradecer também, deixa o like aqui embaixo, por favor, também se inscreve no canal, divulga para os seus amigos, divulga para aquelas pessoas que querem conhecer mais a Fleury, e muito obrigado, até o próximo vídeo, e...